Música Um momento significativo, ímpar para a nossa região, onde os deputados unidos conseguem tanto para a região, pela região. Só quero agradecer ao deputado Juarez pelo empenho, ajudar o município de Santa Rosa com um recurso tão importante que é para a recuperação das rodovias municipais. Então só uma palavra de agradecimento ao deputado e parabéns pelo empenho e pelo seu trabalho na Assembleia Legislativa. Olha, eu quero agradecer a SDR e em especial os nossos dois deputados, Zé Ney e o Juarez, que foi incansávelmente trabalhado para que esses convênios saíssem. Quero só agradecer e dizer que nós estamos abertos para ser parceiro, para trazer recursos para o Brasil Norte, que isso é muito importante, trabalhar em torno de comunidade. Muito obrigado. Parabenizo o deputado Juarez, o deputado Zé Ney e a todos os deputados envolvidos direta ou indiretamente nas ações. Realmente é fundamental essa parceria, esse trabalho a muitas mãos, mas especialmente os dois deputados a quatro mãos que a gente vem fazendo. Muito satisfeito porque nós estávamos gestionando já, juntamente com o deputado Zé Ney, há algum tempo esses recursos. Foram quase dois milhões de reais só nesse sábado para os municípios de Braço Norte e Santa Rosa de Lima. É um momento novo, ímpar, que a gente está vivendo, muito positivo. Eu e o deputado Zé Ney temos feito esse trabalho conjuntamente. Nós, quando decidimos entrar na base do governo Raimundo Colombo, o convite dele foi com esse objetivo, de fazer com que as nossas administrações municipais também pudessem ser contempladas, porque até antes nós não tínhamos, durante os oito anos passados, o nosso partido, as nossas administrações eram discriminadas, não tinham esse mesmo atendimento e agora o governador Raimundo Colombo está dando um tratamento diferente, que nos contempla também nas ações do governo e nós somos muito agradecidos por esse tratamento diferenciado, por esse atendimento, por esse respeito, por essas parcerias e por isso, não tem dúvida, vamos continuar ganhando, trabalhando a quatro mãos, como eu e o Zé Ney temos feito, para que a nossa região possa ter cada vez mais ações do governo. Raimundo Colombo